Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Baroni de Fundos Imobiliários. E vamos lá, hoje aquele quadro de perguntas e respostas que vocês gostam tanto. Antes de começar o vídeo, quero lembrar a todos vocês que nós temos todo o trabalho aqui na Suno, na Research. Então vou pedir para o pessoal deixar os links disponíveis aqui para vocês. Inclusive o pessoal pergunta se a gente tira dúvidas, sim, a gente bate um papo com vocês sempre nos plantões de dúvidas que acontecem semanalmente, ao vivo, pelas manhãs, mas ficam gravadas também. E temos também outros serviços agregados também de mentoria, consultoria e outros serviços. Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na descrição do vídeo para vocês. Mas vamos lá, são cinco perguntas normalmente, mas chegaram tantas perguntas legais que a gente colocou uma pergunta bônus aí, que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre tudo isso. Vamos lá pela primeira, vale a pena continuar uma análise de um fundo que sequer conseguiu ganhar do CDI ou IPCA? Claro que vale continuar na análise, sim. Às vezes esse fundo nasceu num momento muito ruim, esse fundo nasceu exatamente naquele momento em que os juros começaram a subir, ele nasceu exatamente no momento de repente que veio ali a pandemia, ele nasceu em algum momento que seja desfavorável. Então ele larga muito mal e ao largar muito mal, ele hoje, você coloca na perspectiva, ele não conseguiu bater o CDI. Agora, não bater o IPCA, não ter conseguido ganhar do IPCA, aí a gente já tem que olhar com um pouco mais de cuidado, porque o IPCA não é um índice assim tão complexo, não acumulado de ser atingido, considerando pelo menos aí os rendimentos. Aí talvez essa cotação possa ter sido muito machucada e aí sim ele sequer está dando conta de vencer o IPCA. Mas isso, na minha visão, não deveria ser um fator de exclusão. Eu acho que talvez é um fundo que você vai ter que entender um pouquinho melhor, se teve algum efeito específico, se foi alguma questão de alavancagem, alguma questão de vacância estruturalmente muito alta. Acho que é importante entender um pouquinho mais. E se isso for realmente um fator determinante, aí sim, tudo bem. Mas eu arrisco dizer que dependendo do recorte temporal, pode ter bons fundos que talvez não estejam neste momento, nesse recorte temporal, entregando um resultado superior ao CDI, ao IPCA, aí a gente realmente precisaria ver melhor. Tá bom? Vamos à pergunta agora número 2. A perda de patrimônio é certa, pois quando bate o VP vem a emissão. É estrutural? Olha, será que você tem razão? Acho que assumir que a perda do patrimônio é certa, acho que é uma afirmação muito forte. Até porque se vem a emissão em linha com o patrimonial, adquire-se novos imóveis, e vem novas emissões em linha com o patrimonial, adquire novos imóveis, vão tendo reavaliações patrimoniais. O gestor vem conseguindo vender ativos, inclusive acima de valor patrimonial. Então, a inferir que o simples fato de emitir cotas, você perde patrimônio, francamente eu não consigo. Eu acho que essa palavra diluição, perda de patrimônio, diluição de patrimônio, ela foi muito mal empregada. Muitas pessoas não conseguiram distinguir o que é efetivamente uma diluição e o que não é. A diluição, ela leva a sua consequência quando você tem emissões detratoras, emissões que efetivamente destruíram valor, seja por ser abaixo de IVP ou porque não conseguiram trazer imóveis que efetivamente tiveram valorizações positivas. Então, não posso dizer que é estrutural isso não, pelo contrário. Os bons fundos com as boas cartilhas aí, vem conseguindo fazer emissões que geram valor ao longo do tempo. Mas, de novo, vou voltar a repetir isso. Estamos com juros altos há muito tempo, então as reavaliações patrimoniais ainda não conseguiram capturar todo esse rendimento, ainda que vários fundos aí estão conseguindo fazer reavaliações patrimoniais bem positivas nesses últimos 12 meses. Eu não vou citar aqui que eu acho que não há necessidade, mas tivemos fundos de logística, de shoppings, que tiveram reavaliações bem positivas. Alguns até de renda urbana, lajes, conseguiram também. Mas eu ainda acredito que o ciclo de juros, na hora de se colocar na planilha para se fazer o fluxo de caixa descontado, que você projeta através de uma taxa de desconto com juros altos, isso limita bastante o preço dos ativos, tá bom? Na planilha, no mundo real é diferente. Que por falar em mundo real, há outra pergunta aqui. A grande crítica aos fundos imobiliários são que suas cotas não acompanham o valor dos imóveis. Verdade? Depende de que contexto que você está avaliando. Se você tem um imóvel no seu bairro aí, que você comprou na planta, ali perto da pandemia, depois da pandemia, e esse imóvel agora está pronto, ele pode ter tido uma valorização de 20%, 30%, 40%, 50%, e os fundos imobiliários não subiram. Mas é porque você está comparando dois elementos diferentes, né? Você está comparando dois veículos diferentes, que a natureza é a mesma, mas são veículos diferentes. Porque o imóvel aí do seu bairro, do meu bairro, dos bairros onde as pessoas moram, eles são pautados, são precificados, numa relação de demanda de compra e venda, de aquecimento de mercado local. Em geral, são imóveis residenciais, são imóveis que talvez estão ali capturando um vetor de crescimento da cidade, ou está numa região consolidada onde se aprecia por escassez. No caso de um fundo imobiliário, embora haja também apreciação por vetor de crescimento e apreciação por escassez, ele tem um componente diferente, que o VP não é calculado com base no sentimento das pessoas no mercado real do dia a dia. Você tem toda uma empresa contratada que faz todo um fluxo de caixa descontado com aluguéis, e esses aluguéis, ainda que tenham uma projeção de crescimento, a taxa de desconto a valor presente é muito impactante quando você coloca uma taxa nos patamares que a gente está vendo aqui hoje. Quando eu digo hoje, nesses últimos anos, a gente está vendo taxas elevadíssimas. Então, por isso que hoje é mais difícil de você ter essa correlação. Mas, ainda assim, nós tivemos casos bem recentes de alguns fundos em que a valorização não só ficou superior à inflação, mas também tirou boa parte dessa diferença. Agora, cá entre nós, comparar um imóvel na planta que foi entregue no bairro com um ativo performado gerando aluguel num contrato de longo prazo, é diferente também. São dois pontos de comparação que talvez possa te levar a conclusões equivocadas. Eu acho que essa pergunta tem sido muito recorrente. O mercado imobiliário, de alguma forma, continua aquecido, principalmente no alto padrão, que é menos dependente de financiamento. Então, principalmente em São Paulo, a gente tem visto muitos projetos em São Paulo, em bairros nobres, que têm tido valores por metro quadrado altíssimos, já com lançamentos altíssimos e com valores de entrega recentes, muito diferentes dos valores de lançamento. ou seja, isso tem sido uma base de referência das pessoas para comparar. E eu entendo, eu entendo fazer essa comparação. Eu só acredito que você esteja desconsiderando outros fatores agregados dentro do contexto de se investir em imóveis, através de ativos diretamente e através de fundos imobiliários. Então, muitas das vezes as pessoas são levadas a acreditar que vou comprar um imóvel, que depois dele pronto, ele vai valorizar e eu já vou alugar. Aí, na hora que você começa a fazer a conta do aluguel, aí você já vai perceber que o cap rate final dessa operação não é tão interessante assim. Aí, se você for vender, aí a venda também não é bem nesse valor que estão falando para você. E se você vender, você ainda tem um ganho de capital relativamente importante de ser pago. O líquido de tudo isso, colocando o custo de capital, do dinheiro investido ao longo do tempo, o custo de oportunidade de você ter tido um carrego em outro ativo. Então, essa conta precisa ser um pouco melhor detalhada. Não é tão... é muito bom, mas não é tão bom assim também quanto parece, ainda que comparando num cenário agora de fundos imobiliários com maiores dificuldades de entregar essa valorização que está todo mundo esperando. Desde 2021, está todo mundo esperando uma grande valorização de fundos imobiliários e ela ainda não veio. Ela ensaiou por duas vezes, mas ela ainda não veio. Mas é algo que a gente, que é acumulador de cotas, a gente tem que ter essa serenidade de aguardar. Outra pergunta aqui, como devemos analisar a renda recorrente de um fundo? Analisar a renda recorrente e avaliar um fundo imobiliário? Alguns gestores publicam nos seus relatórios gerenciais a demonstração de resultados e deixa bem claro ali o que é resultados não recorrentes, resultados com ganho de capital. Enfim, ali você vai conseguir entender isso daí. Então, esse é o primeiro ponto. Então, por hipótese, se essa demonstração de resultados estiver com essa informação, já fica mais fácil. Basta você desconsiderar aquela informação. Desculpe, basta você desconsiderar aquele número e você já vai ver qual é o resultado recorrente do fundo. Se o gestor não apresentar de maneira bem discriminada, bem claro, o que é esse resultado, eu acho que ele pode, no texto, falar alguma coisa para você. E dentro desse texto, ele vai citar que talvez o fundo está pagando um rendimento maior por causa de um efeito não recorrente, de venda de ativo. Pode dar a entender quando isso pode terminar ou não. Se ainda isso não tiver, eu acho que você, como investidor de um fundo imobiliário, possivelmente sabe que pelo menos tem alguma coisa não recorrente. E aí, isso já é motivo de você procurar mais informações. Seja conosco aqui, seja nos nossos materiais que a gente sempre tem disponível para as pessoas que nos acompanham aqui nas assinaturas, seja por webcasts que os gestores fazem, seja com contato direto com a RI. Então, eu acho que existem várias formas de você fazer essa pergunta, levantar essa questão. Mais uma pergunta aqui. Fundo imobiliário vende imóvel para redução de alavancagem. A queda do valor patrimonial, isso é ruim? Então, eu deixei isso aqui como uma última pergunta, porque ela é interessante. E eu até, como eu falei, essa é uma pergunta que acabou sendo uma pergunta meio bônus aqui, mas, por incrível que pareça, às vezes a venda de um imóvel para redução de alavancagem pode aumentar o valor patrimonial. Porque o que é o valor patrimonial, que é o patrimônio líquido no final das contas? É o ativo menos o passivo dividido pela quantidade de cotas. Então, às vezes, a venda de um imóvel, ele reduz efetivamente o patrimônio do fundo? Reduz, mas ele pode aumentar o patrimônio líquido. Então, você tem uma sensação de perda patrimonial, porque está diminuindo um ativo, mas ao diminuir esse ativo para resolver um problema de passivo, você aumenta o patrimônio líquido, consequentemente, o VP pode subir. Eu não estou querendo dizer isso que vai acontecer sempre, mas, assim, na cartilha vai acontecer sempre. Mas é porque, às vezes, pode acontecer algumas coisas de ter algum passivo acumulado muito grande e essa venda de imóvel não foi próxima do patrimonial, teve que ser abaixo e teve um prejuízo contábil. Então, assim, excluindo as exceções, via de regra, a venda de um imóvel para redução de alavancagem, ela pode, sim, aumentar o valor patrimonial. Você ativa mais patrimônio, reduzindo o passivo, consequentemente, o PL, que é o VP, que a gente sempre procura, pode, sim, subir. Então, se você tem um fundo alavancado que, inclusive, está adiando, adiando, adiando essas amortizações e cada vez mais acumulando juros e cada vez mais esperando um momento de virada de mercado, demorando a vender imóvel, você pode até, inclusive, ver que o PL dele pode estar diminuindo, que o VP por cota pode estar diminuindo. E, possivelmente, uma venda bem feita, ela muda bem esse jogo, ela destrava o valor patrimonial. Então, aquele valor patrimonial que estava sendo anulado pelo passivo, ele vai ser destravado. Deixar essa pergunta como uma pergunta bônus, porque ela realmente é um pouco mais técnica, um pouquinho mais confusa. Qualquer dia eu posso até pensar aqui de gravar um vídeo para vocês, abrindo alguns informes para mostrar isso na prática, tá bom? Mas, se vocês voltarem aqui no vídeo, que está gravado para vocês, e voltarem, vocês vão entender bem a lógica que eu coloquei. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Mais uma vez, eu reforço, que eu vou pedir para o pessoal da Suno colocar aqui na descrição do vídeo os serviços disponíveis aí que temos na prateleira para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. E amanhã, teremos uma live muito legal. Amanhã, ao meio-dia, uma live muito legal. Quero convidá-los, todo mundo, já fiquem atentos ao seu canal. Vocês vão gostar muito. A gente fez um estudo bem legal aqui de rendimentos por cota dos principais fundos imobiliários para a gente realmente entender que, inclusive, tem um pouco a ver com essa pergunta de renda recorrente, se realmente a renda sobe, se a renda cai. Então, vocês vão gostar muito desse bate-papo que a gente vai ter amanhã, tá bom? Até a próxima. E lembre-se, compartilhe aqui com seus amigos, curta o vídeo, assine o canal se você ainda não é inscrito. E até a próxima. Valeu, turma. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.